A Caça na Moradeira A Caça na Moradeira A Caça na Moradeira A Caça virou rainha Fez da mangueira ao seu trono Ao contrário do urubu Que não tem casa nem dono O problema da magrela É a neve que atira ao chão Com rachada bem certeira No carro do cidadão O problema da magrela É a neve que atira ao chão Com rachada bem certeira No carro do cidadão Gisele virou modelo Nas lentes do retratista É estrela do Facebook Tira selfie com turista A branca tá mais famosa Que o macaco e o maçarico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico A branca tá mais famosa Que o macaco e o maçarico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico Essa é a guitarrada Tá pra joar, menino Gisele virou modelo Nas lentes do retratista É estrela do Facebook Tira selfie com turista A branca tá mais famosa Que o macaco e o maçarico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico A branca tá mais famosa Que o macaco e o maçarico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico Nem pesca mais pelo rio Recebe o peixe no bico A garça da moradeira A garça da moradeira A garça da moradeira A garça da moradeira Obrigado.